Queridos, muitas são as nossas necessidades, não é verdade? De repente você que chegou aqui tem te faltado tantas coisas. Você olha para o cenário da tua vida e você sente falta de tantas coisas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Você recebe? Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que te falta vai chegar de maneira sobrenatural na tua vida. Não vai ser pela ação do homem, vai ser poder de Deus. Poder de Deus na tua história, poder de Deus na tua vida. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.